Ô, Maicon, aproveita tua parada aí de salão, dá um jeito no cabelo da Sonaira, cara. Ela tá achando muito volumoso, sacou? Ô, Marraia, fala pra ela parar de tomar bomba pra que tá deixando os fios quebradiços. Caraca, minha mulher é natural pra caramba. Naturalmente bombada, né? Ô, gente, eu só corto o cabelo de graça de uma pessoa aqui, que é o Frávio, por causa do volume, tá? Volume das calças. Olha aqui, tu me respeita, hein? Claro, mãe. Tu me respeita, hein? Gente... Ele tem um volumão gostoso. Olha aqui, deixa eu te falar. Que negócio é esse negócio de laje, hein? Que negócio é esse que você vai fazer na laje? Que eu quero saber, esse negócio de salão na laje. Que parada é essa aí? Como é que a minha pepecota vai pegar sol na pepecota, brother? Eu quero que tua pepecota tome no meio do alien. Gente, agora eu sou a dona do pedaço, tá? Eu estou virando uma empresária do ramo da beleza. Ai, Maicon, meu sonho sempre vai ser uma empresária do ramo da beleza. Filha, pra você é ramo do susto, tá? Não entendi. Posso te explicar, vira de costa. Oi, Maicon. Olha pra mamãe. Porra! Viu? Agora ficou tudo claro. Imagina. Olha, deixa eu ver o que temos aí. Maicon, da onde que tu tirou dinheiro pra comprar tanta tesoura? Tira a mão daqui, tá? Isso aqui, dinheiro da minha rescisão. Gastei tudo comprando esse material. Caraca, a rescisão com o pobre é igual um sapato novo, né não? Ganhando um dia, no outro tá gasto. O patético! O nome disso é investimento, Bob Marley. Então faz o teu investimento numa profissão decente, numa profissão masculina. Vai investir de ser um bombeiro, vai se investir de ser o quê? Um desefenso civil... Espiu? Eu me arrependo de não ter usado os chinelos com vocês. É isso que eu me arrependo. Que mulher preconceituosa que você se tornou, mãe. O meu arrependimento é de desvirar o chinelo pra senhora não sumir. Caraca, o meu... O meu tá lá embaixo da cama, viradinho. Mas aí, ó, não adianta nada. Não funciona, Marraia. Ó, mãe. Pelo amor de Deus, deixa essa bicha ser feliz. A última vez que essa bicha foi feliz, ela saiu pela comunidade com biquíni de fita isolante cantando Vai Malandra. Tava fazendo a Anitta bem. Mirou na Anitta, acertou na lacraia. Mãe, pega uma pedra. Pega um negócio pra atacar nela. Para! Para com isso. Senta aí. Senta aí. Você sabe que eu não gosto de ser preconceituosa. Gosta. Filho, pelo amor de Deus. É que você já é afeminada. Aí vai virar cabeleireira, vai dar motivo pro vizinho falar... Psh, banhe. Eu escutei Dari e isso aí é preconceito. Cardiq tá assim de heterossexual que é cabeleireiro. Ah, é igual no multishow. Tá cheio de heterossexual. Cadê? O que? Poxa, gente, eu só queria abrir o meu negócio. Mas? Mas? Meu Deus do céu! Mas se tu abre isso mais, vira do avesso. Agora o que você...